Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Olha, gente, que bagunça! Vou abrir aqui a janela. Gente, tá sol. Vou aproveitar, vou tirar essa cortina aqui para lavar. E vou colocar uma outra cortina, gente. Vou tirar essas capas de almofada também, ó, para poder estar lavando. Aproveitar, gente, que já está sol, tá bom? Vou virar a câmera aqui para vocês. Só um minuto, gente. Deixa eu mostrar aqui. Vou tirar essa cortina também para lavar, gente. Ali na pia tem uma loucinha. Vou lavar esses panos de prato. O chão está sujo. Olha, gente, como que está esse piso bem sujo. Pode ver que aqui, ó, está numa tonalidade diferente. Gente, esse piso, ele... Se ele tem contato com a umidade, gente, ele fica dessa cor, ó. Pode ver que tem dois tons ali. Um cinza e um branco, ó. E ali perto da pia também. É um piso... Ele é bom para colocar na lavanderia, gente. Porque ele é antiderrapante. Por isso que eu escolhi esse piso para colocar na cozinha. Ele é antiderrapante. É... E acontece isso daqui, ó. Está vendo? Ele ficou com esses dois tons de cor. Aí um dia, se der, eu quero trocar, gente. Porque ficou assim, ó. Branco e cinza, gente. Isso acontece quando ele pega umidade ou cai água, alguma coisa. Como choveu bastante, geralmente escorre um pouquinho de água ali, ó, para dentro. E acaba molhando. E um vai molhando o outro, tá bom? É... Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem a minha cara. Não se assustem, gente. Pronto, gente. Não se assuste, tá bom? Não penteei meu cabelo ainda. Gente, aqui... Como é que eu vou dizer? É ao vivo mesmo, tá bom? Cara limpa, sem nada. Sem batom, sem nada. Não penteei meu cabelo, gente. Gente, dona de casa é assim, né? Levanta, vai arrumando as coisas. Não penteei o cabelo. Gente, a maioria faz isso, ó. Por isso que eu coloquei essa touca aqui, ó. Tá bom? Então, gente. Vou virar aqui a câmera. Hoje vai ser um dia, gente, de lavação, tá bom? Não vou fazer faxina nem nada. Vou mostrar ali para vocês. Ai, que cara feia. Gente, não ignore, tá bom? Quem é que acorda com a cara pintada, gente? Meu Deus. Tem pessoas que sim, né? Mas aqui é bem diferente, né, gente? Então, vou virar ali para vocês estarem vendo. Pronto, gente. Eu vou tirar essa cortina. Só que eu vou mostrar para vocês já lá na máquina, tá bom, gente? Senão, fica muito grande o vídeo. E aqui, ó. Vou tirar esse lençol também. Vou tirar esse lençol. Vou tirar as fronhas também. Para poder fazer aí o vídeo para vocês, tá bom? Para você que está chegando agora no canal, que não está entendendo nada. Aqui é um canal que posta uma coisa hoje. Amanhã posta outra. E assim, gente, é vida que segue, né? Gente, esse vídeo não será solto hoje, tá bom? Ele não vai ser solto hoje. Estou gravando hoje. Mas ele... Gente, aqui é o banheiro, ó. Tem uma roupinha ali para lavar. Tem essas toalhas também que eu vou pôr para lavar. Vou aproveitar. Vou pegar todas as toalhas também. Já vou lavar. Aproveitar o sol, gente. Eu vou mostrar para vocês como que está o tempo lá fora, tá bom? Olha só, gente. Está um sol bem quente, bem gostoso, ó. Estou nem conseguindo olhar para a tela do celular, gente. Aqui é o fundo da casa. Para você que me acompanha no canal desde o começo, eu tenho vários vídeos mostrando esse bambuzão, gente. Ali tinha um pé de abacateiro que já se foi. Então, tem bastante vídeo aí com esse fundo aqui, gente. Mostrando aí esse bambuzão, tá bom? Aqui é o fundo da minha casa. E está muito quente, gente. Já coloquei os panos para bater, gente. Pano de chão, tapete, ó. Vou colocar no sol. E agora, eu vou colocar aqui as outras roupas, tá bom? Então, eu vou tirar lá. Eu vou voltar com vocês quando eu for colocar aqui na máquina, ok? Aqui, gente, algumas plantinhas. Essa aqui eu trouxe do parque, gente. Olha só como ela lastra bastante, olha. E agora, gente, eu vou oferecer esse café para você. Olha. Para você que gosta aí de café, gente. Esse café eu fiz tem pouco tempo. Foi agora de manhã. E aí, eu quero oferecer esse café aí, ó. Para você, tá bom? Está até saindo fumacinha, gente. E aí, você gosta de café? Gente, eu gosto de café, mas não tanto assim. Muito café, tá bom? Então, tomo na parte da manhã, eu tomo com leite. E às vezes, também, eu tomo aí sem leite. Só ele puro, tá bom? Então, gente, esse café é para você. Gente, outra coisa também. Estamos chegando aí a 5 mil inscritos, gente. Eu estou muito agradecida a Deus e a você. Falta pouco, gente, para a gente fechar aí 5 mil inscritos, tá bom? Então, para você que gosta desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, gente. Para a gente chegar aí, bater essa meta aí de 5 mil inscritos, tá bom? Esse aqui é um café. Vou colocar açúcar. Gente, vocês tomam com açúcar ou com adoçante? Aqui eu tenho açúcar. E aqui eu tenho adoçante. O adoçante, eu gosto de tomar quando eu ponho com leite, gente. No café puro, eu já não gosto tanto, tá bom? Então, gente, só para lembrar. Hoje o dia vai ser só de lavar as coisas. E eu vou mostrar para vocês como eu vou estar lavando, tá bom? Então, fiquem aí, tá bom, gente? Então, gente, vamos tomar um café. Gente, o café é muito bom você tomar, que ele vai acordar você. Continuando aqui o meu café. Prontinho, gente. Já coloquei as toalhas. Coloquei ali uma almofada que eu tenho pequena. Já para estar batendo, gente. E algumas roupas brancas também, tá bom? Tirando essa roupa daqui, depois que enxaguar. Aí, eu venho com a cortina, tá bom? Então, gente, fiquem aí. Então, gente, já finalizei. Coloquei as cortinas no varal. Mostrei para vocês. Coloquei também, gente, as toalhas de banho que estava lá na máquina lavando, tá bom? E o vídeo foi esse. Muito obrigada por você ter assistido. Ó, já arrumei meu quarto ali. Então, gente, fiquem todos com Deus e tchau. Fui, fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.